Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Por que você não está na TV Cultura com os outros cacetas? Cara, porque é curioso, isso aqui é uma bomba. Ah é? Porque eu fui excluído. Ah é? É, fui excluído. Quem tá lá? Tá todo mundo? Ah, o Cláudio, o Roberto, o Hubert e o Hélio. Aí eu fui comunicado através do Hubert e do Hélio que eles iam fazer um programa de TV Cultura, mas eu estava fora. Eu fiquei mal. Mas justificaram? Por quê? Bom, eu acho que cabe a eles justificar. Eu estava fora. E agora eles deram entrevista com os cidadãos dizendo que eu tinha saído. Não, eu não saí do Cacete do Planeta, no caso eu fui saído. Caramba! Eu fui saído. Eu acho que tem que perguntar pra eles, porque a gente sempre tem, eu acho que diferenças a gente sempre tem, mas é o que eu falo, just business. Se eu chego pra você e eu te impeço de trabalhar, é uma coisa, é grave. É grave e é uma sacanagem que eu não faria com ninguém. E eu fiquei chateado, eu fiquei bastante chateado, mas isso aí eu já superei. Eu já superei. É um problema, mas enfim, é chato. Mas foi isso que aconteceu, me foi falado de forma assim, tranchã. Caramba! Tudo curto. Tudo curto. Mas isso impede de novos projetos, você estar dentro do Caceta ou não? Cara, vai depender de conversas, porque eu falei, olha... Caceta é uma empresa. O Caceta e o Planeta é uma empresa e tal. Eu falei, eu espero que vocês sejam bastante criativos, porque se eu identificar qualquer conteúdo que eu tenha feito parte naquela... na elaboração, na construção, eu vou ser obrigado a tomar medidas legais, porque vocês estão se apropriando de uma parte minha, de uma obra que a gente construiu junto. Tanto que o nome do programa nem entende, nem entende, é com o Caceta e o Planeta, mas... Tanto que foi chato, porque eu mantive o canal do Caceta e o Planeta na internet durante um bom tempo lá. Eu investi uma grana, eu investi a minha empresa, a Flox, para manter o canal. E eles não se motivaram muito. Eu não sei por que não se motivaram, eu tenho que perguntar para eles também. O fato é que eu fui obrigado, como empreendedor, a encerrar o canal, porque eu não via... A Flox entrava com os recursos técnicos, financeiros, recursos e tudo, e não havia reciprocidade do ponto de vista de criação. Entendi. Entendeu? E eu tenho acionistas, é uma empresa de capital fechado, mas é uma sociedade anônima, eu tenho que prestar contas. E, bom, eu tenho 50% da empresa, então metade do capital investido lá foi eu que coloquei. Entendi. Metade do capital que a empresa colocou, metade foi meu. E eu vi ali, pô, isso aqui desse mato não vai sair com ele, porque nego não... E você sabe, a internet tem que trabalhar. Claro. Aliás, não tem nada... Cara, só tem uma coisa na vida que não precisa trabalhar, que é ser herdeiro. É, exatamente. Para assaltar banco, dá trabalho. Para traficar droga, dá trabalho. Para ser corrupto, dá trabalho. Você tem que pensar bem, senão você... Entendeu? Não tem nada na vida que não dê trabalho. Então você achar... E eu não sei, talvez na cabeça deles achava que eu... Primeiro, que eu achava que eu fosse patrão ou dono, nunca fui assim. Não, eu era apenas o... O que gerenciava. Eu era o produtor. Não é o produtor. Pô, não, eu nem gerenciava, porque eu tenho... Pô, eu já tenho mais de 50 funcionários, pessoas que trabalham, enfim... Não tinha nenhuma ingerência no programa, só eu compro todos eles no conteúdo. Mas, às vezes as pessoas têm fantasias, coisas, eu não sei. Pergunta para eles. Pô, que pena, não sabia disso. Eu fiquei, também é uma pena, é uma pena. Mas então existe ainda a empresa de vocês? Existe, eu estou viaçudo, estou viaçudo. Mas eu acho o seguinte, esse gesto... Foi um gesto desagradável, foi um gesto unilateral, não foi uma coisa conversada. Não foi consensual. Não foi comunicado, não houve uma explicação formal. E é o primeiro lugar que o público que me faz essa pergunta. E eu estou tendo, porque saiu no Estadão, que eu havia saído. Não, eu só saído quando sou expulso. É, você entrou e depois decidiu sair. É, assim, mais ou menos, eu fui expulso de uma festa que eu ajudei a organizar. Entendi. Isso... É no mínimo lamentável, né? É no mínimo chato. É. É. É.